Bom dia, Nilson. Bom dia, Matheus. Eu estou no meu terceiro mandato. Terceiro mandato. O senhor é da Zona Leste, do centro aqui da cidade? Eu nasci, fui criado na Zona Leste, ali na região do Jardim Pérola, São Fernando, Jardim Esmeralda, né? Sempre estive ali, estudei ali e hoje moro no Planalto do Sol, após que eu casei. E já faz um trabalho, né? Juntamente com a cidade, né? O senhor atualmente é um conselheiro, né? Vem para a reeleição. Qual que é o objetivo principal de um conselheiro hoje? O objetivo principal é fazer com que a sociedade e o poder público entenda que a criança e o adolescente é primazia nos direitos, né? As pessoas têm que entender que a criança e o adolescente estão em pleno desenvolvimento E para isso precisa de ter um ar harmonioso, precisa de ter seus direitos respeitados na área da educação, da saúde, do bem-estar Então, o objetivo é fazer com que as pessoas entendam que há uma constituição, que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente E que lá está garantido todos os direitos e que nós, conselheiros, estamos lá para zelar por esses direitos O que nós fazemos? Fazer que cumpra o que está determinado na legislação. Esse é o papel do conselheiro Como eu já expliquei da outra vez, se está com o direito violado porque não tem a escola disponível, porque não tem creche O conselheiro vai atuar para que esse direito seja respeitado É, como eu disse aqui para a candidata anterior, não é fácil, né? Você ser conselheiro Quem está de fora vê de um jeito, de uma maneira e quem está dentro realmente vê aí que cada caso é um caso, né? Você vê que percebe que, de repente, tem um caso mais leve, mais tranquilo Mas tem outros aí que requer um pouco mais de atenção nesse fato Se o senhor for reeleito, vai seguir com essas diretrizes aí na lei do ECA? Como que vai ser? Ô Deus, não tem outra maneira Não tenho, né? Não tem outra linha? Não, você tem que agir conforme a lei Lógico que você vai agir dentro de uma questão humanizada Você vai acolher, você vai conversar, você vai explicar, mas você tem que requisitar o serviço O sistema de garantia de direitos tem que funcionar, né? O conselho atua e requisita o serviço em todas as áreas Na saúde, na educação, no trabalho, né? Então, nós ali como conselho, nós estamos à frente do quê? De fazer com que a criança e o adolescente tenham seu desenvolvimento pleno Dentro do lar, né? Junto a sua família Então, a gente vai ali conversar com os pais Vamos conversar com o Estado, né? E vamos exigir que o direito dessa criança e adolescente seja cumprido Eu venho fazendo esse trabalho, né? Desde meus 15 anos Da Pastoral da Juventude Eu atuo dentro da Igreja Católica Atuo dentro do Conselho Municipal de Juventude Que foi criado aí dentro de um trabalho que a gente desenvolveu Com o ex-vereador de Tio Ferreira Com o Rodrigo Quevelaro Que é um pensador de políticas públicas E daqui a pouco vai se tornar doutor nessa área Então, a gente vê em Carmeira Cic Que também ajudou a construção, né? Das políticas públicas dentro do município Então, nós vemos nessa questão aí há muito tempo Né? Do desenvolvimento de políticas públicas dentro do nosso município Avançamos, retrocedemos Mas estamos aqui É por isso que eu ainda estou candidato Porque eu acredito que eu tenho muito a contribuir ainda Para que os direitos de nossas crianças e adolescentes No nosso município em geral Né? Seja concluída Seja respeitada Vai pro terceiro, você falou, né? Estou indo pro meu quarto Vai pro quarto Saindo do terceiro pra ir pro quarto, né? Muito bem Robério, fica à vontade agora Reta final Né? Convida aí o pessoal É isso aí Nós estamos na reta final Vamos agora, nesse domingo Fazer a escolha dos cinco novos conselheiros Né? Espero que eu e o colegiado que esteja aí Continuem Chamo vocês, os cidadãos aqui do nosso município A comparecerem nas urnas Teve uma mudança É urna eletrônica Vão ter que ficar olhando lá no santinho Né? Atrás do nosso santinho Tem lá escrito Todas as escolas Aqui atrás Aqui, ó Tem todas as escolas Definidas E aí eu peço a vocês Que vão lá e votem Robério 31 Tá aí Perfeito Muito obrigado Meu Robério Boa sorte pra você aí Tá? Nessa tentativa do quarto mandato E é isso aí Agora Até domingo, né? Brigadão Até domingo Agradeço aqui a rádio Por esse espaço A você Né? Que tem uma audiência incrível Ao Matheus Que tá aqui nos ajudando também Auxiliando aqui nas imagens Muito obrigado Ao técnico também De operação aqui E aí